Oi galera linda, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um vídeo inspirado na foto lá que eu vi no Instagram. Se você ainda não me segue, me segue lá, vou deixar aqui as redes sociais. Eu vi essa foto aqui e achei muito interessante, vou tentar reproduzir. Gente, desculpa o barulho que eu botei meus sorrisos aqui no quarto e é assim mesmo, né? Se você achar esse tipo de vídeo curta, se inscreva no meu canal e ative as notificações. Então vamos lá para o vídeo. Para essa maquiagem vamos fazer o zoom, esse é durex, tesoura. Vou pegar aqui o durex, vou cortar. A foto que eu vi ela fez as partes do rosto, então vamos lá para ver como vai ficar, né? A diferença da maquiagem, mas para cá o espelho. Mas para cá. Aí eu vou botar aqui, olha aí. Espera aí, deixa eu cortar um pouco aqui do durex. Vamos lá para cá. Vou tirar para cá. Aí eu vou pegar aqui, olha aí. Daqui, na arinha. Até esse canto do rosto. E apertando. Tá bom. Olha aí, vamos fazer de novo. Vou botar aqui, na arinha, na pontinha. A gente vai tirar aqui, na pontinha. E daí na arinha. Deixa eu cortar aqui, aí. Mas não é que é assim. Não, deixa aqui, ó. Vou colocar só aqui. Vou colocar esse adesivo aqui acima também. A boca, eu vou colocar aqui, é esse meinho. Não, não é que é isso que eu vou me... Não. Aí, coisar aqui. E aqui, olha. É, coisando agora no meu aqui, eu vou seguir. Coisar aqui, assim. Eu vou doblar. Aí, eu vou coisar agora aqui, enfim, olha. Até que enfim, sai, brilho. Vou utilizar um místico da Luizance, ou, um místico da Luizance, porque eu sou sobrancelha. Começa a picar essa sobrancelha. Com esse pincelzinho que eu tenho aqui, olha. E vou usar o pincel chanfrado, que eu comprei no uixo. Vou usar uma pastinha. Vou molhar, pegar a pastinha aqui com o pincel. E sobrancelha, que eu tenho aqui no final. Venha. Não é uma boca. Eu venho aqui na parede de cima, e vou dar uma jantadinha nela. Isso aqui é onde dá o ponto de arqueamento. e vou dar um ponto de arqueamento no final. Bora, mãe. Vem cá. Por exemplo, eu achei toda a sobrancelha. Pega papel, piso. Agora eu pego a sobrancelha mais clara e venho aqui, olha. Iluminando sem fixador nem nada. Só iluminando aqui. Usar o corretivo da Max Lover. Tô lhe feia, eu já. Todo mundo já sabe. Utilizando esse corretivo aqui. Essa paula tem a cor 1, pra quem quiser saber. Vou utilizar esse aqui, que é um... Quase o que eu tenho na minha pele, assim que é uma farinha. Farinha não. É meio amareladinha aqui. É mais... Pra não ficar muito... Marcado. Aí eu vou fazer o olho. O olho eu vou utilizar assim, na laranja. Não vou fazer uma coisa muito exagerada não. Pelo laranja, no canto externo. E pra mim no canto externo. E eu venho sumando. Meu Deus, eu peguei esse marrom. Porque a galera não tinha avermelhado. Peguei esse marrom aqui. Coloquei aqui no canto externo. E cobrei só um pouquinho pra cima. E pra abrir a feita. Deixando aqui mais no canto externo. Aí eu volto com aquela sombinha laranja. E venho sumando esse marrom. Pra não ficar muito marcado aqui. Só uma más farinha. Aqui aí. Deixando. Vou dormir. Amoram. E que elas vão até aqui. Pra esponjarem menorzinho. E venham. E venham corretivo. A paletinha aqui da... Luizão. Mulheres incríveis. De Trabé. Uma Luizão. Essa sombrinha assim. Vou pegar com o dedo no meio. E esperar com o pincel. Não vai permitir nada. E vim treino aqui aí. Só pra dar uma cintilância nessa... Maquiagem. Vou utilizar o cirígio da Mônica. Com a cor dentro do macrilã. Vou dormir nada da paleta com o pincel. Com o peixe daqui. Esse pincelzinho aqui. E vou iluminando aqui. E a barca dancida. Aplique o artigo na terra. Fica bem. Tô clicando nos cílios até fixar bem. Quando fixar... Você viu que fixou. Aí você para. Deixa secar um pouquinho. A gente sempre aí. Ajeitando ele. Cílios é com calma. Calma. Que você chega lá. Se eu for com o rapidei, minha gente. O cílios não vai colar muito. Acredito que não. Eu já fiz o teste. Deixa o cílios aqui. Deixa ele secando mais um pouquinho aqui. Eu vou aplicar a base da Tracta. 03. Com a esponjinha. Porque tem umas áreas pequenininhas. Eu vou ficar com a esponjinha. Então vamos lá. Mais escura. Só na pálpebra inferior aqui no joelho, velho. Fazer umas coisas que eu desliguei aí. Passar a máscara de cílios da Ruby Rose. Atrópicos. Curvas e volumes. Pra juntar os cílios. E a parte inferior. E os cílios superiores. E os cílios inferiores. Vou usar aqui o correlativo aqui. Pra contornar o rosto. E aqui nessa áreazinha aqui. Esse aqui é a base da... Marrom. Marrom médio. Que eu coloquei aí só pra... Ficar mais fácil. E vou encontrar o rosto aqui. Utilizando esse aqui. Esse mais clarinho aqui. Pronto com esse. Aqui embaixo. Pronto com o contorno que dá. Pra ver se tem um zinho marrom aqui. Fica mais escuro. E venho aplicando aqui ainda mais. Pra não ter se ficar esse contorno. Pronto com o rosto. Pronto com o rosto. Pronto com o rosto. E aplicar aqui. Fazer as areiazinha aqui. Pegar aqui também. Pra ficar certo. Vou vir com esse correlativo aqui. Que é aquela base. Falei. E aplicar aqui. Na hora que eu ia contornar. Aqui no queixo. E aqui também abaixo. Um pouquinho pra ali. Não esqueci. E venho aqui. Aplicando e dando batedinhas. Aqui embaixo também. Vou botar. Vim aqui marcando. Onde a gente contornou. Pode compor isso que o peixe dá. Com outro pincelzinho. Iluminar aqui no arco de cupido. Aquele pontinho lacrimal. E agora. Aí vou pegar o blush. Da Natura. O bronzer. Aplicando aqui. Só aqui um pouquinho levezinho. Porque a maçã tá quase em cima. Aplicando aqui. Vai clicar aqui. Toda a tica. Esse batom aqui. A hora que eu ia na boca. Beijos. E até a próxima quarta-feira. E fiquem com Deus. E lembre-se. Você é lindo do jeito que você é. Você é lindo do jeito que você é. Não existe ninguém mais lindo do que você. Então. Lembre-se. Todos são lindos. Não existe ninguém feio. Beijão pra vocês. E fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E. Se gostaram desse vídeo. Se gostaram do meu canal. Compartilhe com os amigos. Com a família. Pra que mais pessoas. Possam seguir a gente. Se misturar. Com a nossa galera. Né. Vamos lá minha gente. Beijos. Dejo a vocês uma ótima semana. Uma ótima quarta-feira. E. Que tudo dê certo. Né. Até a próxima quarta-feira.